Eu ouvi palavras, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse em verdade o que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Você, você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo irmão meu valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo E aí E aí E aí E aí Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Cantar sorriso, fazer amigos Celebrando a vez que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Te ver em comunhão Amigos, vai chegar dos irmãos Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Te ver em comunhão Amigos, vai chegar dos irmãos Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Cantar sorriso, fazer amigos Celebrando a vez que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Te ver em comunhão Te ver em comunhão Amigos, vai chegar dos irmãos Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Te ver em comunhão Amigos, vai chegar dos irmãos Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Te ver em comunhão Amigos, vai chegar dos irmãos